Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Eu sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é, tem maizena e aveia? A gente vai usar farinha de aveia. Faça isso no seu café da manhã ou lanche da tarde, sem trigo, sem leite. É uma receitinha que vai com poucos ingredientes. É muito fácil e é muito rápido e fica super deliciosa. Não é isso, mãe? Isso mesmo, e sem açúcar, Sarinha. Isso, e sem açúcar. A gente vai usar o mel para adoçar. Então, vamos lá, Sarinha? Sim. Então, meus amores, eu vim compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa e saudável, tá, pessoal? Muito saudável para você que está querendo perder peso, para você que não pode consumir trigo, né? Nem leite, que essa receitinha não vai leite, não vai trigo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho um ovo. Sarinha vai colocar os ingredientes na descrição. Você vai pegar um fuê e vai fazer isso. Vai bater ele um pouquinho. Pronto. Aqui você vai colocar aproximadamente duas colheres. Você pode usar o óleo de coco, que é mais saudável, ou o óleo da sua preferência. Colocamos aqui. Agora, o que a gente vai colocar aqui também? 50 ml de água. Água à temperatura ambiente. Aqui a gente vai colocar duas colheres de maisena, né, Sarinha? Sim. O amido de milho. Então, vamos colocar a canela a gosto. Um pouquinho de canela. Aproximadamente uma colherzinha. Pessoal, aqui também é opcional. Aqui é castanha triturada, mas você pode colocar... Amendoim, então não coloca nada. Isso. É opcional. É opcional. Aí, como eu tinha ali um pouquinho de castanha, eu só passei no liquidificador rapidão. E agora a gente vai colocar aproximadamente uma colher de mel. Aí a gente mistura, mistura. Aí agora vai vir... O que, Sarinha? Aveia. Aveia. Um copo. De farinha de aveia. Isso. De farinha de aveia. Agora a gente vai fazer isso. Vai misturar bem misturadinho. Que, por último, a gente vai colocar uma colherzinha... Deixa eu colocar bem aqui. Pequenininha de... Fermento. De fermento. Olha, pessoal. A massa já muda, ó. Se você não tiver essa aveia, você quiser colocar aquela outra de flocos grossos. Aquela flocada, tá, pessoal? Aqui a farinha de aveia é bem fininha, ó. E agora aqui a gente vai colocar o fermento. E misturar um pouco. Eu vou ficar aqui misturando e já já a gente voltar. Então, pessoal. A consistência é essa. Se é só ficar meio a... Sem esse ponto aqui, é só você colocar mais um pouquinho de amido. Ou então um pouquinho de... De aveia. A minha eu coloquei um pouquinho dessa aveia aqui em flocos, ó. Pra dar mais um realcezinho. Agora que a gente... Ó. Aí você vai pegar uma forma. Aí você vai untar ela. E vai colocar... Como é essa? Papel manteiga. Papel manteiga. E aí você vai pegar de colherada assim, ó. Eu já fiz um aqui pra vocês verem, ó. E aí você vai colocando assim, pessoal. Ó. Aí o tamanho, gente... Varia do tamanho que você quiser, tá? Aqui é os pedacinhos de... De castanho. Olha. E aqui a gente vai ficar fazendo em todas. E já já a gente volta. Mostrando a gente lavando pro forno. Então, pessoal. Eu coloquei nessa forma e nessa outra. Porque é pra dar um espaço. Porque senão vai que cresce, né? Aí eu deixei esse espaçozinho. Aí aqui eu fiz esses outros, ó. Agora a gente vai levar pro forno essas duas formas. E quando estiver pronto a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de receita. Então até já, pessoal. Então, pessoal, eu deixei 20 minutinhos de forno, temperatura 180 graus. 20 minutos de forno, temperatura 180 graus. E aí você tira aquele papel que fica por baixo. E tá no ponto para você tomar com café, com suco, com chá, com qualquer coisa, tá, pessoal? Ou até comer assim, gente. Agora a gente vai abrir um, né, Sarinha? Sim. Então vamos lá. Olha, pessoal. Por fora ele fica sequinho e por dentro ele tá super macio. É, vira uns biscoitinhos, tipo uns cookies, né? Isso, vira tipo uns cookies. Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito saudável. A Sarinha vai até experimentar, né, Sarinha? Sim. A Sarinha, ó. A Sarinha tirou uma mordidinha aqui, gente. E ela vai dizer o que que ela achou. Se tem gosto de castanhas, se tem gosto de mel, de aveia, de que tanto. Muito bom. Tá, delícia. Muito bom mesmo, Sarinha. Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, o Senhor vem a colocar paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.